Nunca mais pago caro nos supermercados, eu faço em casa gastando muito pouco. E para começar, em um recipiente nós vamos adicionar 400 ml de detergente da sua preferência. 100 ml de pinho, o pinho tem que ser o original. Logo em seguida vamos precisar de 90 ml de água oxigenada volume 40. Agora vamos misturar tudo isso muito bem. Após misturar, nós vamos passar para o mesmo vidrinho do detergente. Vamos tampar e já está pronto para uso. É muito importante que nas primeiras 24 horas você deixe ele aberto para não correr risco do seu recipiente inchar. E agora é só a gente passar no nosso vaso. E o biquinho do detergente facilita muito na aplicação. Vamos deixar de molho por aproximadamente uns 5 minutinhos e logo em seguida é só a gente vir esfregando tudo isso muito bem. Após tudo esfregado é só a gente dar descarga normalmente para fazer o enxágue. Além de higienizar, vai clarear o seu vaso sanitário sem contar que o seu banheiro vai ficar perfumado por muito tempo. E essa foi mais uma dica aqui do Pobre na Cozinha. Eu espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí